Fala galera, beleza? Ed na área. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou jogar aqui o lançamento da V-Blank Entertainment, que é o Shakedown Havaí. É um jogo que vocês já devem estar percebendo aí, pelo estilo do gráfico e da gameplay, que ele remete aos GTAs das antigas. Olha só, é um jogo nostálgico e ao mesmo tempo novo também. Eu estou jogando um jogo já com a versão 1.0, a V-Blank já atualizou o game. Eu recebi da empresa a versão do Play 4, a versão do PC. Só que eu estou jogando a versão do Switch porque eu achei mais cômodo já testar o novo videogame da Nintendo. Screen, TV Simulation, não. Tem as opções aqui para quem gosta de jogar ou se tivesse aqueles monitores antigos. Eu vou ter que tirar a música do veículo ali por causa da questão do YouTube. Vamos jogar o Story Mode. Eu gosto de jogos com essa pegada assim, mais das antigas. Obviamente que você sabe que a gente joga aqui e avalia os jogos. Um ponto negativo é a falta do idioma em português. Mas assim, acredito eu que isso deve ser adicionado com o tempo. É mesmo para vocês conhecerem a história aí do game. Aqui a gente já pode começar a missão. Siga a linha amarela, tá? É bem GTAzão mesmo. Manual... A parte para baixo. Beleza. Cara, ele lembra um pouco aquele Retro City Rampage também, cara. Ah, a polícia já está aqui? Mas eu não fiz nada, cara. Eu sou um barbeiro. Meu, é muito GTAzão da Assetiva, cara. Os primeiros no GTAzão. Eles estão me seguindo. Beleza. Ele está explicando um pouquinho aqui da história. Treta de agiota, né? Tá, ele já oferece aqui para salvar o jogo. A primeira missão que é aqui completada. É legal essa historinha aí em forma de desenho assim. Eu acho muito maneiro. Ele está pedindo dinheiro emprestado aqui, né? Para agiota. Para eu cortar um pouco a história, né? Porque o vídeo do YouTube, a gente não é bom ficar enrolando com a história, né? Bom, já entrei aqui. É rapidinho. Eu acho que... O X entra nos veículos, né? E você controla com seta para cima. Tem que tomar cuidado aqui, porque eu sou um barbeiro, né? Vou sair batendo aqui. Ah, treinamento de combate. Beleza. Eu estou, tipo, gravando um filme. É isso? O que é isso? tranquilo, ele tem auto fire, então é bem mais de boa bom, já fiz o treinamento de combate ali, ele tá no meu carro cara, o jogo é bem divertido, tem no play 4, pc e nintendo switch, podia ter no xbox só né quem sabe aí o pessoal do id xbox ajude a empresa a publicar o jogo né o negócio desse jogo tem essa pegada aqui, mas eu desculpe, talvez eu traga o jogo na versão do play 4 tá tô dentro da casa dele aqui né, não, aqui não tem nada, acho que é na garagem então o carregador daorinha o jogo é muito bem feito traga os inclusos pra cá, beleza tá, deixa eu ver o próximo objetivo, não, peraí que eu saí daqui, eu tô meio confuso eu tô meio confuso hummm vamos ver, esse é o mapa eu tenho, só tem alguém aqui né ok, é aqui mesmo ah tá ele tá lendo notícia ali, comprar upgrade a história se desenvolve rápido hein, nossa teve cartão recusado o filho dele né o filho dele né será que ele vai roubar? vai é 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 bora peguei dinheiros, vamo lá com o pós sapato vai com o cargo de novo, 90 de 200? quebamaza os caras aqui na porrada eu sou bandido, eu sou banditinho da xuxedade ué, eu posso vir aqui? eu vou pegar todo mundo já tenho dinheiro, vambora vou pegar todo mundo aqui, passarinho para aqui também eu posso escolher um sapato outro sapato é o ar né comprei meu sapato beleza, dá esse cartão aí mission completed vou pegar minha motinha aqui o pós vai vagabundo vai lá ver o velho é daorinha cara, é um jogo bem simples que você passa um bom tempo aqui jogando e fazendo objetivos eu vou pegar alguns equipamentos beleza, vamos resolver essa porra aí ai caraca opa, vai aqui não, não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, é que é a polícia, é a polícia tem aí Boa, vamos comprar as armas aí. Beleza? Ativement, apenas 5. E aí? Eu estou com o caminhão, e aí? E aí? Eita! Destrói o delivery Tuck. Ah, é para destruir? Ah, então tá. Beleza. Caraca! Polícia, moleque! Caraca, velho! Caraca, velho! Não é louco, que foda! Caraca! Caraca! a tua arma aqui. Pronto, esse é o esforço aqui. Ah, ele pula? Pronto, assustei. Vamos procurar outro caminhão. Eu tenho que parar uma entrega, é isso? Aham. Beleza, vamos procurar outro. Ali. Bom clima, cara. Gosto de jogos assim mais simples, duas horas depois. Ah, ele tá falando da gente na TV, ó. As ações subiram. Interessante, interessante, cara. Interessante. Interessante, um GTA... É... Old Times, né, cara? Volta pra casa. Esse jogo aqui, quem foi que me recomendou foi o Lendagames, cara. Achei legal, cara. Achei legal. Eu gosto de recomendações assim de jogozinhos. Uma pena que não tem no Xbox One, né, que eu acredito eu que se colocasse o Kukui está fácil aí, ia vender. Ah, rodo. Você joga com o pai, com o filho... Ah, ele vai jogar videojame agora. Ou não. Olha quanta propaganda na tela. É bem assim, né? Acabou a bateria. Ah, ele tá falando que deram as opções de comprar as baterias separadamente. Vamos comprar baterias. Mal da humanidade. Outro arcade. Legal que eu posso cometer qualquer coisa aqui, só você sai atirando, é bem simples o game. Qualquer atrocidade aqui... Eu tenho prioridade. Da hora, mano. Da hora. Ai, caraca. Me joguei dentro do carro. Tiramos aqui. Nossa. Nossa. Que da hora, mano. Jogo doido, cara. Caraca. Que da hora. Muito louco, velho. Caraca. Olha a polícia. Pegar as caixas. Caraca, velho. Não, vamos jogar de novo. Gostei desse jogo das caixas aqui. Vambora. Um louco, cara. Um louco, cara. Da hora. Um louco, cara. Tudo bom, muito bom. Tudo bom. Tudo bom. Não, tá. Caraca. Caraca, já chegou. Um ano na polícia. caraca. Mano, muito louco, cara. Ah, tem que completar. Ok. Vambora Por aqui Caraca Pegou a catira sozinho, cara, muito bom, ó Caraca Pegar uma arma aqui Ae, fizemos Continue, vá Pronto, finalizado Mais uma missão ali Vou comprar ali o local Pronto Cara, interessante o jogo, interessante Interessante Interessante, curti Curti É uma jogabilidade bem old school, né Um indizinho bem bacanudo, aí Empendeu bastante tempo aqui, cara Lembra muito Rattleship Rampage Lembra muito, lembra muito Lembra muito Esse aí foi o Check Down Havaí Beleza? Patch 1.0 aí, bem atualizado pra vocês Se vocês curtirem esse tipo de vídeo Deixa um like Deixa um comentário aqui embaixo A respeito do assunto Agradecimentos aí A Vblank Por ter enviado o jogo E todo o carinho da empresa com a gente aí Através do site Kimmaller.co Curtiu? Se inscreve no canal Para acompanhar mais gameplays como essa Um forte abraço Fique com Deus Valeu Falou Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus